Olá, tudo bem com você e família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de número 9 de Educação Física. Lembrando que estamos falando sobre lutas do mundo, nosso objeto de conhecimento. Estamos trabalhando com o jiu-jitsu, trabalhamos com o judô também, estamos vendo aí, comparando os golpes do jiu-jitsu com o judô. E durante as aulas, quando você vai desenvolvendo aí, ou melhor, fazendo as atividades propostas, você vai desenvolvendo as habilidades de experimentar e fruir a execução, a realização dos movimentos pertencentes às lutas do mundo e adotando também procedimentos, vai conhecendo, adotando os procedimentos de segurança e respeitando o oponente, o adversário que vai estar aí realizando as suas atividades com você. Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-páticas, tá? E relembrando, referente à aula anterior, foi solicitada uma pesquisa, né? Então, após sua pesquisa sobre esses temas, depois foram colocadas algumas questões, algumas perguntas para você responder. Então, espero que você tenha feito aí a pesquisa sobre a história do jiu-jitsu, trazendo informações sobre o local de criação, a biografia dos seus criadores, né? Os seus idealizadores, as cores da faixa, né? Quando vai fazendo aí a graduação, vai mudando as cores de faixa. E eu espero também que você tenha pesquisado sobre os principais golpes do jiu-jitsu, né? Pelo menos três foram propostos esses, chave de braço, chave de perna, estrandolamentos, montadas e guardas. E eu espero que você tenha escolhido três para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre eles. E as perguntas, né? Relacionadas à pesquisa, para depois você conseguir responder essas perguntas, foram estas daqui. Qual a relação entre o jiu-jitsu e o judô e qual a diferença entre o jiu-jitsu e o judô, né? Agora vamos às aulas de hoje, às atividades da aula de hoje. Esteja aí com os seus materiais, para que você faça as suas devidas anotações, sugestões, ideias, dúvidas, para você compartilhar com o seu professor ou professora de educação física e também com os colegas, né? Página 49 do caderno. Atividade de quatro, a luta na vida. Out fight in the life. Estudante, até aqui você teve a oportunidade de experimentar diferentes atividades que utilizam movimentos das lutas judô e jiu-jitsu. Conhecer um pouco mais sobre as suas histórias e o significado das palavras utilizadas. Cada aula vinha tanto a palavra na nossa língua portuguesa, no caso do judô, aí vinha, né? Na língua também japonesa. E agora nós temos na nossa língua portuguesa e também na língua inglesa, né? Que fizeram uma associação aí com o jiu-jitsu e a língua inglesa. Teve também a oportunidade de planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo suas características técnico-páticas. Agora, identifique quais movimentos utilizados nas lutas também são utilizados em diferentes práticas corporais. Então, você vai anotar em seu caderno, você pode fazer uma tabela com duas colunas e acho que umas cinco linhas, mais ou menos, ou mais. Você vai escrever na primeira coluna, movimento, luta. Então, qual o movimento que você vai observar e de qual luta. E depois os movimentos utilizados em outras práticas corporais, tá? Vamos dizer que você vai observar o movimento de guarda do jiu-jitsu que a gente viu recentemente, né? Então, movimento guarda barra jiu-jitsu. E aí você vai pesquisar, pode ser em revistas, livros aí na internet, que você já aprendeu, já sabe, né? Como pesquisar na internet, digita lá na barra do navegador que tem aí no seu celular ou computador. Movimentos do... Movimentos não, perdão. O movimento que você escolheu, né? No caso aqui que a gente colocou a guarda. Então, o movimento de guarda no jiu-jitsu, pra você relembrar aí, apesar que tem no seu caderno, É só você olhar aí no caderno do aluno. E aí você vai procurar em outros esportes, em outras práticas corporais, Se existem movimentos parecidos com este que você escolheu do jiu-jitsu. Ou você pode escolher um outro movimento do jiu-jitsu ou do judô. E aí você vai procurar. Então, a partir do momento que você escolheu qual movimento, de qual luta, Aí você vai procurar se este movimento é parecido com quais outros movimentos Nas práticas corporais diversas aí que nós temos, tá bom? E aí você vai colocando, preenchendo a sua tabela. Atividade 5. Postura ou posture. Acho que é assim que se pronuncia em inglês. Vamos relembrar os oito princípios básicos do judô, Pra que você possa aí fazer essa atividade 5, sobre postura, tá? A filosofia do judô tem por base o respeito ao oponente como forma de autorrespeito. Você se respeita, você respeita o outro. Assim, o mestre de Gorucano idealizou um código moral baseado em oito princípios básicos. Cortesia, para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Você tem que ser honesto com você mesmo. E aí, olha que coisa interessante. Automaticamente, você vai ser com o outro também. Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com os seus princípios. Muitas vezes, a gente não tem que fazer o que o outro quer, mas o que é certo, né? E muitas vezes, nem todo mundo entende sobre isso. Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta. O que eu estou fazendo realmente é certo, né? Entra ali meio com a honra também, né? A modéstia está bem próxima. Porque eu estou fazendo isso para enaltecer o meu ego. Ou eu estou fazendo isso porque realmente é necessário, né? Eu fazer. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, para estar no comando das suas emoções. Você tem todo o direito de sentir as emoções que você sente, mas você tem que saber o que fazer com elas. Tá bom? Amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Então, essas são estes, né? São os oito princípios básicos. De um judoka, poderemos dizer assim, de um lutador. E esta postura que ele deve ter, não só como lutador, como na vida, né? Porque o praticante de luta tem muita parte da filosofia, né? Que é o saber. Trabalhar com esses saberes aqui, esses oito, por exemplo. Que o mestre Kano deixou aí para a gente. Então, relembrando estes oito princípios, vamos para a atividade cinco em si. O que você precisa fazer? Então, agora, analise a situação problema do próximo slide. Na mídia e nas redes sociais, circulou um vídeo aí de um profissional de lutas que, ao ser ofendido, envolveu-se em uma situação de desentendimento verbal e agressão física em um posto de gasolina. Na ocasião, as pessoas envolvidas na briga saíram feridas, óbvio, né? Então, está vendo aqui, as pessoas envolvidas na briga. A gente já viu lá atrás, em outros anos, a diferença de briga e de luta, né? Como consequência, todos os envolvidos vão responder pelo ato que cometeram na justiça. Então, eles vão responder judicialmente sobre essa briga aí que aconteceu neste posto de gasolina. Pensando nos conceitos filosóficos do judô, que a professora aqui acabou de ler para você, os oito princípios básicos, né? E em procedimentos de segurança adotados nas lutas estudadas até aqui, tudo que você vem aprendendo. Então, reflita agora sobre estas três questões. Como deveria agir o praticante de lutas nessa situação? A violência é um recurso válido para a resolução de conflitos? Por quê? Como você acredita que a mediação desse conflito deveria ocorrer? Compartilhe aí com familiares, colegas e com o seu professor e professora de educação física. Pense sobre estas questões de acordo com tudo que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, ao longo das aulas aí sobre lutas, tá? Atividade de seis partes, top. Agora uma parada para refletir com um exercício de autoavaliação. Você vai se avaliar como? Refletindo sobre suas ações ou sobre as suas não ações também, né? Então, eu trago aqui dez questões para você refletir e fazer a sua autoavaliação. Nas atividades práticas, quais os movimentos que você praticou? Quais movimentos você sentiu mais dificuldade sem realizar? E explique o porquê que você sentiu dificuldade. Como foi a sua participação? Colaborou com outros colegas, compartilhando suas práticas e informações? E seus colegas compartilharam suas práticas com você? Você teve curiosidade para aprender indo além do que foi apresentado nas aulas? Você respeitou a opinião e a prática dos colegas? Aqui se teve troca, né? Você vai conseguir responder essa questão. Você teve foco, determinação, persistência e responsabilidade no desenvolvimento das atividades práticas? Você se empenhou nas atividades teóricas? Sentiu-se frustrado ou frustrada em algum momento? Em qual momento? O que você pode propor de melhoria para as atividades práticas? Então, depois você pausa o vídeo aí, anota e reflita aí sobre essas questões, tá bom? Faça os registros das atividades que o seu professor ou professora envia para você. Registre sua prática, né? Sempre compartilhe para que o seu professor ou professora possa observar o seu desempenho e desenvolvimento. Lembre-se de beber muita água porque ela compõe 75% do nosso cérebro, do nosso corpo, dos nossos músculos. 22% dos nossos ossos e 83% do nosso sangue. Ela regula a temperatura do nosso corpo, remove as toxinas, amortece as articulações, ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para todas as nossas células e assim melhora o oxigênio para a respiração, ajuda a converter alimento em energia, protege e amortece os nossos órgãos vitais e ajuda na absorção dos nutrientes. Olha quanta coisa. E deve ter muito mais se a gente começar a procurar, tá bom? Então, faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados que você fez aí com o seu professor ou professora de educação física e eu te espero na próxima aula. Até mais!